Você acha assim, ah, não dá para me trabalhar, é muito difícil, eu não tenho tudo. Não precisa de tudo para fazer, para fazer acontecer, é só ter vontade. O ser humano é em sua essência a imagem e semelhança de Deus. Estudiosos dizem que somos a única espécie de ser vivo do planeta que temos a consciência de nossa própria morte. Quando eu entrei aqui eu vi o pessoal só na velinha acesa, sabe, dos barracos. Eu peguei e liguei essa luz. Diz o poeta, num dia a gente chega, no outro vai embora. Qual é a sua missão na Terra? Qual é a sua luta? Qual será o seu legado? Esse é meu cantinho, hein? Meio bagunçado, mas é meu cantinho onde eu vivo. Perguntas que nos corroem. Para este garoto de 13 anos, ajudar o próximo é dar sentido à vida. Sem condições nenhuma. Morando num barraco, numa área invadida por famílias que lutam pela sobrevivência, ele nos ensina. Eu conversei com ele numa terça-feira, na quarta eu visitei a casa dele e eu aproveitei que tinha esse evento em Campo Grande, né, e lá ele teria a oportunidade, assim, de vivenciar algo que ele nunca tinha vivido, né, algo fora da realidade dele. Ele ensina que o amor ao próximo é uma questão de escolha. Olha, aliás, um princípio divino. Que fazer a diferença nada tem a ver com condições financeiras. Que para ajudar as pessoas, basta querer. Sabe aquela frase de Mário Sérgio Cortella? Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pois é, Rogério Gonçalves nos dá uma aula de coletividade. Eu sinto, eu sinto a presença de Deus, né? Ele transforma lixo de componentes eletrônicos em circuitos que geram energia elétrica para atender a comunidade onde mora. A gente aperta a tecinha lá e acende a luz de boa. Por aqui, os vizinhos veneram o garoto e o chamam de gênio. Ele é o gênio do acampamento de Atobá, né, gente? Olha aí, tem até uma torcida aqui. O pessoal vieram acompanhar a reportagem. Ante a realidade de miserabilidade, ele encontrou um meio de servir. Ajudar. Contribuir. Este é o Rogério Gonçalves. 13 anos de idade, é o nosso inventor. E, na verdade, chamando a atenção de muita gente aqui no acampamento de Atobá. Aqui na mesa, vocês podem observar. Aqui, ó, este daqui é um dimmer, é um motor, daqueles de impressora. Uma hélice de ventilador, que eu achei jogada fora. Um pedaço de antena digital. E forca-gata. Aqui tem um esquema de diodos. Um LED. Conforme ele gera, ele gira aqui, ele vai gerando a energia, a eletricidade. Para quem tem pouco, quase nada, uma luz que acende é um feito mágico. Para algumas pessoas não tem é lixo, né? É que nem aquele ditado que diz, lixo para um tesouro de outros. Então é esse o motivo que fez eu montar essas luzes. Rogério não é só um inventor, é também um empreendedor. Com caixas de hortaliças e uma bicicleta, ele faz sua própria fonte de renda. Está mudando a sua própria história e a de muita gente. Se tornou fonte de inspiração para empresários. Caixa de som feita de caixa de hortifruti, fundo de armário e tudo mais. E trabalhando numa bicicleta. Então isso realmente me chamou a atenção e me levou a conhecer o Rogério. Até o famoso Flávio Augusto, empresário e escritor, se comoveu com sua história. Um cara pegar e fazer chave de fenda de raio de bicicleta. O cara montar, desmontar um celular e criar. E trazer solução, o cara tem um senso de coletividade. Quando ele enxerga que a vela, ela representa uma ameaça para a vida de toda a comunidade. E ele conseguir desenvolver e trazer luz ali, através daquela solução que ele fez. Com LED e tudo com sucata, com pouco, com nada. É alguém que com nada, com pouco e com nada. E somado a sua curiosidade e iniciativa, ele constrói. Você vê empreendedorismo do garoto quando ele constrói ali a sua caixa para fazer os anúncios, para poder vender. Então ele tem que vender, ele tem que construir, tem engenharia, tem um trabalho, tem a bicicleta. Tem a operação, tem a entrega do produto, tem a relação com o cliente, tem a captação da publicidade. Enfim. Ah, Flávio, mas isso não são valores expressivos. Não interessa qual é o valor. Se é um bilhão, se é um milhão, se é cem mil, se é dez mil. O valor monetário, ele não expressa a iniciativa. Ele não expressa a curiosidade, a iniciativa e principalmente a mentalidade. Para para pensar, a mentalidade. Isso tudo não pode ser estragado, não pode ser desperdiçado. Não somente nesse garoto, mas também na vida de cada brasileiro. E é por isso que a gente se sente estimulado a fazer o que nós fazemos aqui no Geração de Valor. Rogério Gonçalves é a maior prova de que talento nasce em qualquer lugar. Legenda por Sônia Ruberti